Posso dar palestra sem ter empresa? E Samara Vale responde a essa dúvida da Pamela. Muita gente tem dúvidas sobre essa questão de palestras, de treinamentos, posso ou não posso, posso emitir certificado ou não posso, tem que ter uma empresa, como que isso funciona? Pra atuar como consultor de alimentos, e aí vai envolver todos os seus serviços, tá? Seja um processo de consultoria completo, seja uma palestra, seja um treinamento, não importa como vai ser entregue o seu serviço, tá? Se é um serviço longo ou se é um serviço pontual. Você precisa formalizar a sua atuação. E como que isso funciona, Maiara? Você precisa abrir uma empresa, e aí você vai procurar um contador pra te ajudar com todas as suas dúvidas e tudo que envolve a abertura de uma empresa, ou você vai fazer um cadastro de autônomo, cadastro de profissional liberal, na prefeitura da sua cidade, tá? E aí você precisa ir até lá para entender como isso funciona também, porque cada prefeitura funciona à sua maneira, com suas regras e suas taxas, tá? Então é importante formalizar a sua atuação, pra que você possa prestar contas pro seu município, emitir nota fiscal para o seu cliente, porque você está abrindo um negócio, você está prestando um serviço, e isso não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Então o primeiro passo é formalizar a sua atuação, e esses são os dois caminhos. Ou você atua como profissional liberal, ou você abre a sua empresa, tá? Feito isso, você pode dar treinamento, pode dar palestra, você pode realizar um processo longo de consultoria, que envolva vários meses de trabalho, e aí não importa qual serviço que você vai realizar, porque você já vai estar formalizado, e você já vai estar atuando corretamente dentro do seu município, seguindo as regras do seu município, tá bom? Então não necessariamente você tem que abrir uma empresa, você pode atuar como profissional liberal, tá? Só que você precisa formalizar essa atuação como profissional liberal também. Espero ter te ajudado, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus colegas ou amigos que também têm essa dúvida, e eu te vejo no próximo Maiara Vale Responde. Até lá!